A regulação, eu acho que a gente tem oportunidades enormes de avançar, eu acho que o sistema florestal precisa de recursos, mas também é muito importante que a gente lembre que o RED é apenas uma de muitas estratégias que a gente pode utilizar para financiar a floresta em pé. E aí eu aproveito esse gancho para fazer uma ligação com a Política Nacional de Mudanças Climáticas. A Política Nacional de Mudanças Climáticas, quando foi celebrada, do ponto de vista político, eu acho que foi muito importante, do ponto de vista de ser a estrutura das metas brasileiras foi muito importante, apesar das metas tímidas. Entretanto, naquele momento, nós dissemos que é uma coleção de ações que já existiam colocadas num pacote comum, sem inovação. Nos foi dito, nos dê tempo. Puxa vida, toda vez a gente faz um movimento e vocês já estão pedindo o próximo passo. O tempo passou. E a inovação não veio. Poderia ter acontecido nas consultas. Entretanto, vamos ser honestos. O que era para ser desmatamento zero na área de florestas, que seria a nossa proposta, virou consulta zero. Não houve consulta na discussão de Amazônia, não houve consulta na discussão do Cerrado. Houve um arremedo de consulta através do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas na área de energia. E quem sai perdendo com isso? Nós, Brasil, saímos perdendo. E eu estava aqui ainda um pouco indignado, dizendo, puxa, mais uma vez sociedade civil não é chamada. E fiquei sabendo que nem a CNI foi propriamente incorporada, recebeu lá a nota técnica, mas uma torta pronta e não algo que você senta na mesa e diz o que é que vocês têm a oferecer. Porque, se perguntado, nós teríamos um plano, um cenário brasileiro de energia que mostra que o Brasil poderia chegar, em 2050, com uma matriz renovável de 92%, mais barata do que a matriz que hoje o governo propõe, através do plano decenal, que eu concordo com a CNI, repito, eu concordo com a CNI, que não deveria ser a base para uma política energética para esse país. Primeiro, porque o plano é ruim, segundo, porque o plano é visão de curto prazo e política de mudanças climáticas é uma política de longo prazo. E se o Senado entende que, num país que necessita usar bem os recursos que tem, vale a pena ouvir que história é essa de uma matriz que emite menos e custa mais barato, puxa, a gente queria ter conversado, gostaríamos de ter contribuído. Não sei se, no final, a gente chegaria a um acordo, mas ela certamente poderia conduzir a discussão para um outro nível. E a mesma coisa com a discussão do desmatamento zero. São inúmeras organizações da sociedade que pensaram, discutiram, dialogaram, são anos de trabalho e não fizeram parte desse processo. Quem sai perdendo com isso? O Brasil sai perdendo.